Versão Brasileira Ai, malato, vai dizer que eu tô errado Tá me dizendo que a mina aqui não quer papo Fila em semana, galinha no cospite da balada E resmurrando pra elas que a outra é safada Tá lá nem com oportunidade, eu não sou assim Comuniqueت quem tem, oque eu não entendo É porque a mina vem chorar pra mim Ai, vô! Eu não te conheço, mas eu sei que o povo agora Se a mina saiu fora, sorte é a dela Saiu fora no estresse!!! Azararo Dele Nem sabe o que perdeu Antes ele do que eu Saiu fora no estresse! Azararo Dele Nem sabe o que perdeu Antes ele do que eu Saiu fora no estresse Azararo Dele Nem sabe o que perdeu Antes ele do que eu Saiu fora no estresse Rodis' o ditado de geração a geração Sangue bom é sangue bom, vacilão, vacilão Mentindo a fachona de puteiro, pagando de gatão Esbanjando seu dinheiro, uma pá de filantrinha colando na roda E aí irmãozinho, vai tapia nas costas, o cara gosta Vê como é, camarote lotado de criatura na mulher Agora eu encendo porque ela tá na minha O meu proceder não faz curva nem desafina Pode passar que o tratamento é de resposta Não se preocupe, depois ela te gosta Só fora no estranho, azarado dele, nem sabe que perdeu Só fora no estranho, azarado dele, nem sabe que perdeu Só fora no estranho, azarado dele, nem sabe que perdeu Só fora no estranho, azarado dele, nem sabe que perdeu Agora você é louco Rude, rude, rude Saio fora no stress, raçado dele, nem sabe o que perdeu Antes dele do que eu, se fudeu Saio fora no stress, raçado dele, nem sabe o que perdeu Saio fora no stress, raçado dele, nem sabe o que perdeu Antes dele do que eu, como diz o ditado de geração a geração Sangue bom é sangue bom, vacilão, vacilão Mentido a fanchona de puteiro Pagando de gatão, esbanjando seu dinheiro Uma pá de filantrinha colando na roda E aí irmãozinho, vai tapia nas costas O cara gosta, não é como é Camarote lotado de criatura, não mulher Agora eu entendo porque ela tá na minha O meu proceder não faz curva nem desafina Pode passar que o tratamento é de resposta Não se preocupe, depois ela te corta Saio fora no stress, raçado dele, nem sabe o que perdeu Saio fora no stress, raçado dele, nem sabe o que perdeu Saio fora no stress, raçado dele, nem sabe o que perdeu Saio fora no stress, raçado dele, nem sabe o que perdeu Saio fora no stress, raçado dele, nem sabe o que perdeu Saio fora no stress, raçado dele, nem sabe o que perdeu Saio fora no stress, raçado dele, nem sabe o que perdeu Saio fora no stress, raçado dele, nem sabe o que perdeu Saio fora no stress, raçado dele, nem sabe o que perdeu Saiu fora do que eu Se fudeu